Bem-vindo ao sexto episódio de Astroneer! E hoje nossa missão é... Ativar todos os monumentos que existem nesse jogo Diretamente da praia de nudismo de Tambaba Namaria! Tio tá pelado! Ah não! Look into my nose! Temos missões pra concluir Elas estão no mapa aqui marcada, né? Então é só a gente seguir pra cada uma delas Qualquer fragmento é bom a gente dar uma olhada Pra ver se tem presentinhos Tem alguma coisa ali dentro O que é que tem aqui dentro? Uma amônia? Quero saber pra onde está o ponto vermelho indica que a gente tem que ir pra noroeste Então vamos para a noroeste Tem que abrir caminho É nessa direção Descubar árvores Está lá o nosso próximo monumento Tão antes Usar essa plataforma velha Que ainda tem uma tomada Assim me gusta O GTR E simplesmente lairas La tomadica Aí malandro! Gordesca! Parece uma vaga! Vamos! Pronto Mais um minuto Mineral pedra estranha Mineral não classificado Contemplar Ali está tecnicamente um mapa Com quantos faltam Leva em boila Outro solar pequeno Vou pegar tudo Olha outra dinamite Venha para cá Battery Já consegui ver a luz Do outro totem Venha para cá Esse sol na minha testa Dá uma beleza Vira o lado da tomada para cá Que tem aí em cima Ligue Ligue já Já guarda esse aqui Já guarda esse aqui Já não O Shirex Esquadrão 2 Esquadrão 4 Tem marcando para trás Mas para trás é o que nós já tivemos não Se bem que nós subimos tanta montanha Está carregando Está carregando lá Sucata empacotada Sucata empacotada Vou tirar isso aqui Que é item de pesquisa Bobo Empacotar esse daqui Vai me dar sucata Sucata da Buenas Para fazer troca Vira, vira, vira Coloca tu Faltou um tiquito de energia QTR O que será que vai fazer com você que eu vou fazer hoje? Será que vai fazer alguma coisa? Isso aqui Eu vou ficar empacotando isso não Tem um quincho ali para aqui Vamos levar com o quincho mesmo Isso, leva com o quincho mesmo Solar pequeno Subir caminho pela floresta Será que passa aqui? Passa Mais dinamite Deixa o banheiro Ah lá, o raio lá Tem outro aqui não, né? É lá minha, esse mal Isso aqui já tem até um caminho pronto aqui, ó O GTR Será que é isso? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Saiu lá, perlota lá de dentro Ativar Ai, o que é isso? O que aconteceu? Nossa, eu mudo para outra Agora fodeu, eu vou morrer E agora? Onde é que eu vou saber onde eu estava? Vou morrer sem ar Para que apertar, meu Deus? Aqui não, aqui não E agora, mano? Morrer sem ar Vou morrer no limbo Antes de chegar lá Morrer Que bom essa, hein? Essa aqui foi aquela penúltima que eu vi Qual que você caiu querendo fazer missão? Tá vendo? Por isso que eu sou a favor de curtir o jogo Não precisa fazer missão, não Curte o jogo Tá carregado o tanque Da bomboeira E agora você fala Aonde eu vou achar A carreta furacão? Caralho, caralho E agora, mano? Tá capaz de cair um buraco aqui ainda Ai, Jesus Não, não, não Ah, capeta Olha que lugar é esse? Além de perder a carreta furacão Ainda caindo um buraco E agora? O que fazer? O buraco vai subir? Subir para que lado? Subir para onde, mano? O buraco tá aqui Dá like!